Rapaziada, eu tô indo pra General, ver se eu encontro umas peças que eu preciso lá. Talvez, vou conhecer o Mike Jr. hoje, parceiro que eu troco ideia faz uma cota já. Não sei se vai dar tempo de conhecer ele. Ele falou que vai lá encostar pra pegar um dinheiro e nós vai tentar se encontrar nesse meio tempo aí, certo? A famosa General, eu achei que eu ia achar o Bolsonaro primeiro aqui, mano. Achei que era mais fácil achar o Bolsonaro, mas olha quem eu acho. O monstro da Bross, parceiro direito também. Obrigado, obrigado. E a, mano, vim caçar um para-lama. Ficou meu, já era, zuou. Vai, será que tá caçando uns pés de freio também? É, pés de freio, né? Tá ligado, ó, tem compra CG aí pra combi-brake. Combi-brake, né? Bagulho num vídeo, bagulho num vídeo. Se quiser pedal de combi-brake da 160, tem 3 lá em casa. Pra cromar, né? Bagulho num vive não, mano. Pode tirar o combi-brake. A verdade é que tem que caçar aqui, mano. Vou vender muito foda, tá de dor, só aprender a vim, Jack. Gostei ali, mano. Tava 50 conto para lama, eu acho que dá pra achar mais barato. Mas vai dar uma caçada. E no final da rua ali, mano, eu tenho que constar no Mac de 10. Mike falou que tem vergonha de gravar na rua. Não tem ou não? Foda-se. E o bichão tem o quê? 300 mil seguidores lá. Ô, vida, gente, sou velho. Não é só no começo aqui do bagulho. Aí, rapa, achei a rabetinha. 45, mano. Ele falou que ia fazer 20 no dinheiro, mas tô sem dinheiro. Eu tô já que eu tô. Eu tô conseguindo. Consegui lançar, mano. Rabeta. Nossa, queria um tancão, mano, pra lançar umas asas assim, mano. Bagulho vindo, hein, mano. Saiu 26 reais, parça. Aqui na General. 26 reais. Onde que ele tira, amigo? E eu, mano, tô feio com esse pé aqui, mano. Olha, ali não é a blouse do Caninja, não, mano? Ah, claro. Tá uma porra. Será que não tá me vendo a blouse dele, não? Ó, no cromo que vocês... Tá uma porra. Você é louco? Dá um autógrafo, mano. É sensor de preto? Tá apertando a ligaçãozinha. Sensor de preto, mano. O bagulho já... Rapaziada, já peguei uma capinha aqui. Agora, tô esperando uns moleque ali, parece que comer um Mac de 10. Tá bom. Isso aí... Nem a NASA entende nada. Painelzão blackout, mano. Preciso fazer um painel desse na minha, mano. O bagulho vive, mano. Rapaziada, eu nem ia comprar. Só sei que no final eu comprei dois pisca. Na verdade, eu comprei quatro pisca e quatro lanterninhas, tá ligado? Porque a minha é transparente e precisa ser a laranja, mano. Só que eu pensei que o parceiro ia ficar com duas, tá ligado? Ele não foi, pagou tudo, nós tava tuchando. Aí eu falei, caralho, você não vai pegar duas, mano? Aí ele, não, mano, é tudo seu. Eu falei, mano, eu não preciso de quatro, eu preciso de duas, mano. Aí nós tivemos que ir lá pra devolver o bagulho. Tá ligado? Agora nós vamos buscar a moto, porque, mano, nós vamos ver o Mac de 10. Vamos ver se vive esse Mac de 10 mesmo, tá ligado? Os caras tanto falam no Instagram lá. Vamos ver se vive esse Mac de 10. Olha o generalzão aí, mostra. Vai as naves, vai as naves. Mano, eu trampo no Mac, mano. Essa mina aí amanhã vai estar com as portas fechadas, velho. Vai viver, não? Sem Instagram? Vou deixar marcado também. Você também tem, parça? Esse não, esse você não. Acima de 100 mil, acima de 100 mil eu não quero, não. Aí, rapaziada, o Maicão vai encostar. Mano, satisfação, conhecer a rapaziada. Eu e o menor aqui vai ficar no Corridor Mac de 10, mas não é isso aí não. Mas, ó, mano, olha o estado dessa moto aqui, mano. Vai lá fazer a Honda lá, velho. Diz ele que tá desempregado 24 horas. Por isso que a moto tá assim. Sem retrovisor. Ó o banco. Vixe. Ó o freio. Ó o freio, cadê? Freio ao pé. Tá ligado a pinça, cara. Tá ligado a pinça. Tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo meu vídeo até aqui. Se inscreve no canal e é nóis, hein? E aí, rapaziada, o que vai cantar no próximo vídeo? Para a lama da titãzira. O bagulho vai ficar como, mano? Vai ficar chave, hein? E aí, rapaziada, o que vai cantar no próximo vídeo? E aí, rapaziada, o que vai cantar no próximo vídeo?